Olá! Nosso vídeo hoje é compras, reposição de material para o artesanato. Então, vim trazer para vocês as compras que fiz nessa tarde, repondo algumas mercadorias que já estavam faltando. Então, vou começar mostrando para vocês, né? Tudinho, tá? Começando pelos zíperes, né? Fiz compra de quatro cores de zíper, tá? Fiz também dos botões, né? De bichinhos, né? E também as meia pérola, né? Tecido, eu comprei também tecido branco bastante e preto por causa das máscaras, que é bastante pedido, né? Também comprei essa lã, né? Essa outra, né? E também essa verde aqui, tá? Logo, já vou estar dizendo os valores que paguei. Comprei também esse cordãozinho, tá? Esse cordãozinho aqui, tá? Também este, tá? Que é um cordão de algodão cru, tá? Também esse outro aqui, também, né? Que é um pouquinho mais grossinho. Também comprei este rosa, que tava muito bom o preço, tá? Gostei. Comprei também esse fio, que é um fio de juta, né? E também comprei esse outro cordão aqui, né? Ele é um outro cordão pretinho, né? E peguei logo, já aproveitei e comprei o rolo, que a gente vai usando em tudo. E, então, vou falar, assim, pra vocês, né? Os valores. Eu comprei na nossa loja, que é uma loja de destaque na nossa cidade, em termos de aviamentos, né? É uma das mais famosas aqui na minha cidade, no bairro de Canabarro, onde eu moro, que é a Brinque Board. Lá tem de tudo o que você precisa. Tem brinquedos e tem aviamentos, que tu pensar, tem papelaria, tudo. Então, eu comprei lá, né? Gostei dos preços, tudo, né? Eu paguei dois reais o zíper de 20 centímetros. Paguei 50 centavos nos botõezinhos maiores, né? E tem um que foi 70, os maiorzinhos, bem maiorzinhos. Tipo a joaninha, né? Tipo a tartaruga foi 70 centavos. A borboletinha maior também, 70 centavos. A joaninha, 40. As borboletinha, 40. As meia pérola, eu paguei quatro reais o saquinho, né? Ó, quatro reais, tá ali, né? E também a lã. Esta lã eu paguei 11,90. E essa aqui eu paguei 20 reais o novelo. E essa outra aqui, que é uma lã de cetim, eu paguei 20 reais o novelo. O tecido branco, eu paguei 25 reais o metro. E o preto, eu paguei 28 reais o metro. E comprei também esse cordão, que eu paguei o rolo aqui por 40 reais. Esse preto. Esse rosa tava muito bom o preço. Esse eu paguei 9,50, tá? E este aqui eu paguei 17 reais o rolo. Esse aqui de juta, eu paguei 6 reais cada peça, tá? E este daqui, esse cordão aqui, eu paguei, ele era 2,50 metros. Comprei o rolo. Paguei 39 o rolo. Este daqui, ele tava 1,50 metros. Eu paguei 45 o rolo, tá? E gostei muito das minhas compras. Comprei o saco de fibra também, né? Que é a fibra siliconizada, tá? Eu paguei 22 reais o saco, tá? Então, as minhas compras aqui, que eu fiz hoje... Gostei muito, né? Muito mesmo. Tudo junto me custou... Me custou 438,50. Mas eu tô muito satisfeita, porque só de tecido... Eu tenho 3,70 metros de tecido branco... E tenho 2 metros de tecido preto. Que isso me rende bastante, bastante cordão, bastante lã. Gostei muito mesmo. E também quero dizer que quem precisar de agulha, qualquer tipo de aviamentos para os seus artesanatos, pode ir lá. É muito bom. Eu gosto muito de comprar com o pessoal da Brinque Board, tá? E esse é o vídeo de hoje, né? Vou mostrar mais uma vez pra vocês, né? Ali tá a fibra siliconizada, tá? Ali tá todos os materiais, né? Ó. Eu gostei muito, tá? E aqui, todos os botõezinhos, né? Que a gente soma cada peça, que tem uma porção aqui, né? Sempre avulta em algum valor, né? E também as pérolas. Essa pérola aqui tão... Essa meia pérola aqui, ó. Tá muito lindinha. Muito mesmo. Gostei muito. E pra quatro reais, eu gostei. Tá? Pessoal, é isso daí o nosso vídeo de hoje. Dessas comprinhas, tá? Eu peço pra você que ainda não é inscrito, que assisti meu vídeo, né? Que se inscreva no meu canal pra me ajudar meu canal a crescer. E também deixe o seu like, tá? E compartilhe com os seus contatos. Então, tá. Vou tá fazendo uns artesanatos com esses materiais e vou tá gravando pra vocês, tá? Uma boa noite a todos.